Eu lembro quando meu coração se partiu, eu lembro de quando eu desisti de te amar. Meu coração não podia mais aguentar você, eu estava triste e sozinho. Eu lembro de quando eu fui embora, eu lembro de quando eu gritei que te odiava. Mas em algum lugar em mim, eu continuava te amando, triste e sozinho. Onde você estava, quando eu disse que te amava? E aonde estava você, quando eu chorei à noite, acordando, não podendo dormir, sem você, pensando em tudo que passamos juntos? Eu lembro quando meu coração se partiu, eu lembro de quando eu desisti de te amar. Meu coração não podia mais aguentar você, eu estava triste e sozinho. Eu lembro de quando eu fui embora, eu lembro de quando eu gritei que te odiava. Mas em algum lugar em mim, eu continuava te amando, triste e sozinho. Ninguém sabe toda a dor que eu passei, todo o amor que eu guardei, no meu coração, pra você. Mesmo assim, onde eu pensei, que eu queria estar, mas você me fez ir. E meu coração só está, só continua me falando disso. Eu lembro quando meu coração se partiu, eu lembro de quando eu desisti de te amar. Meu coração não podia mais aguentar você, eu estava triste e sozinho. Eu lembro de quando eu gritei que te odiava, mas em algum lugar em mim, eu continuava te amando, triste e sozinho. Não tem mais nenhum lugar para irmos, mais ninguém para se converter, não, não, não. Para o resto da minha vida, eu prometo pra mim mesmo, que eu vou me amar primeiro. Pode acreditar, viu? Eu lembro quando meu coração se partiu, eu lembro de quando eu desisti de te amar. Meu coração não podia mais aguentar você, eu estava triste e sozinho. Eu lembro de quando eu fui embora, eu lembro de quando eu gritei que te odiava. Mas em algum lugar em mim, eu continuava te amando, triste e sozinho. Eu lembro quando meu coração se partiu, eu lembro de quando eu desisti de te amar. Meu coração não podia mais aguentar você, eu estava triste e sozinho. Eu lembro de quando eu fui embora. Eu lembro de quando eu desisti de te amar. Eu estava triste e sozinho. Eu me lembro de quando eu fui embora. Eu lembro de quando eu fui embora. Eu lembro de quando você vai me desisti de te amar, eu lembro de quando eu desisti de te amar. A CIDADE NO BRASIL